Frio, é aquilo que nos espera a todos aqui neste encontro, que vai começar e que para já vai começar com a nota de algum equilíbrio em termos do posicionamento das equipas na tabela classificativa, Beatriz. Agora sim, longa jogo, a equipa do Mafra em busca também daquela desmarcação de Diogo Almeida. Diogo Almeida joga bem para Ensa Fati, não conseguiu alinhar para o número 11 da equipa da casa e depois é o Gui, quem mais cá de trás ali ia surgir. Na passada tenta logo o remate, mas a bola foge muito da baliza. E Silva, depois aparece o Pedro Coronas, vira jogo, vai afastar a equipa do Mafra através do Pedro Pacheco, ainda em assistência do Joel, coloca a bola, mantém a bola perto da área da equipa do Mafra e vai ganhar mesmo livre. Tivemos essa imagem, agora o pontapé livre para o Leixões, o remato ao poste, grande ocasião através deste momento de bola parada para a equipa visitante. Claramente o Mafra, quando está em fase ofensiva, na fase de construção, sai a 3, o Gui, repara, parece quase um médio centro, a criar maior mobilidade, precisamente para permitir ligar mais facilmente os setores. Bom pronor aqui do... Depois tem esta questão, depois tem esta questão, é que depois não está na posição e o Leixões pode aproveitar. Centro do João Oliveira, ainda o domínio de bola, pode marcar a equipa do Leixões e faz golo. Faz golo o Leixões e é um excelente golo do Ricardo Valente, ele que hoje aparece então a jogar mais no centro do ataque do emblema de Matosinhos. Inaugura o resultado, Beatriz, a permitir que o Leixões esteja nesta altura, então em vantagem aqui em Mafra. Ricardo Valente está de pé quente, tinham sido dois golos no último jogo e agora mais um a inaugurar o marcador aqui em Mafra. João Oliveira a aproveitar também esse espaço deixado por Gui Ferreira na esquerda da defesa mafrense, João Oliveira a aproveitar e depois já no centro. Os apoiantes mais ruidosos do clube desportivo de Mafra. Agora ali agarrões e puxões, vamos ver quem leva a melhor. Dá livre o árbitro para a equipa visitante, para a equipa do Leixões. Esta é uma falta ainda bem mais longe da baliza do Mafra, mas sai remato direto e obriga, obriga o guarda-redes a intervir. Foi outra vez o Thalys. Joel Pereira infiltra-se ali um bocadinho mais pelo corredor central, depois dois jogadores caídos, um de cada uma das equipas. Segue ainda jogo para o Mafra com o Pedro Lucas, há pouco depois também o Ensa Fati, mantido ali perante vários adversários. Agora sim o árbitro olha para trás, apercebe-se que ainda estavam os dois elementos estendidos no galvado. Por aí, tendo em conta que a bola é no corredor central. Direto. É o remate, o Bernardo ainda a fazer a defesa e depois a tentativa de recarga, a bola para fora, será a pontapé de canto. Ainda bem que os aviões não voam a baixa altitude aqui. Diamandé não conseguiu fazer, chegar aquele passe ao Ensa Fati. Agora é o Leixões. Atenção, pode ser o segundo. Leixões, grande defesa. Saída muito rápida e pronta da baliza por parte do Renan. Nem na mão, nem no braço. Mesmo no sentido de tentar pressionar o árbitro, tentar as vezes tirar por roito situações mínimas. Golo do Mau Fernão, a bola não entra. Era o Pedro Lucas. Eu já estava a gritar golo, um capriciamento ali do Pedro Lucas e não entra a bola na baliza do Leixões. Grande, grande ocasião. Ensa Fati, dois dos grandes momentos desta segunda parte. O jogo ainda não produziu mais golos, no entanto, para além desse, do minuto 33 de Ricardo Valente, que entretanto já abandonou o relevado. Joga o Mafra. Ali a queda, a falta para o Mafra, a falta sobre o Leo Cordeiro. Gui Ferreira, cruzamento. O capriciamento vai ser golo. É o golo do empate, mas há o anular por parte do árbitro assistente, considerando fora de jogo o capriciamento para o fundo das redes foi do Pedro Barcelos. Tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas. o árbitro e, portanto, não há nada a fazer. Corta em antecipação do Diomandê. Diogo Almeida. Não saiu logo como queria de primeira. Conseguiu continuar com a bola. Agora o Murilo. Passa-se desviado para o Lucas Silva. Agostinho coloca-se à frente. As simulações. O triplo também bom do jogador do Mafra. Golo! É a entrada para o golo do empate. Enza Fati a corresponder da melhor maneira ao irrequietíssimo Lucas Silva. Estava a criar aqui muitos problemas na asa direita do ataque do Mafra. E agora um cruzamento do arrego em esquadro. Beatriz ao minuto 79. Golo do empate. E agora não há dúvidas. É mesmo o golo do empate do Mafra. Enza Fati ao segundo poste. A concluir da melhor forma uma grande jogada de Lucas Silva no corredor direito. Festa nas bancadas. Festa dos adeptos do Mafra. Que a pouco mais de 10 minutos do fim da partida conseguem chegar ao empate. Agora é o Paulinho. Rodopi controlando aquela bola. Ganha livre. Aleixões agora também a tentar manter-se mais tempo no meio campo do Mafra. e a ganhar estas últimas situações de falta em zonas de subida. Paulinho novamente para movimentar. Cruzamento feito. Acontece ali o corte. E o remate de grande defesa. Tentativa de recarga à queima-roupa. E depois à posição irregular. Mafra lá com muita gente para discutir. Se a bola pelo ar. Lançamento feito. Atenção ainda. É o remate de fora da área. Foi devolvido aquele remate do Leo Cordeiro. Chega o Mafra primeiro. Pelo irmão de Leo Cordeiro. O Leandrinho. E depois o árbitro. A pita. A pita para o final do encontro. Então certificando. Esta igualdade é uma bola aqui em Mafra. Entre o clube desportivo de Mafra. e o Leixões.